Recebê! Recebê! Diga, voltei! Vai, puta! Vai! Ei, tá que você deixa aí. Vai, você mesmo! Alô! Alô! Peraí, peraí, peraí! Só um minuto, por favor. Eu queria mandar um abraço para o meu cunhado, Ed Eudes. Aquele que é o maior diretor comercial e não usa o seu produto. Está calçando Havaianas. Vulgo! 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 O Poeta trabalhando. Aí você botar a leque debaixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL